Música 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 Gente, a Fashion Week está começando de novo Hoje é quarta-feira E eu tenho 10 castings Eu já fiz 3 castings Eu não tive tempo de pegar a minha câmera Pra mostrar pra vocês, porque foi muito corrido Eu tive tipo 3 castings Entre 10h30 e 11h30 Um em cada canto de Manhattan Então eu tive que correr muito Acabei de ser de terceiro Tô indo pro meu quarto, que é lá onde foi o meu primeiro castings Então tô voltando lá pro outro lado de Manhattan de novo Onde é lindo, mas tá muito frio Tá a menos um Começar a mostrar pra vocês de novo A preparação antes do Fashion Week Castings, switching Olha gente, ontem nevou Ainda tem um pouquinho de neve aqui Nevou quase nada na real Mas deu pra dar uma boa gelada já na cidade Tchau 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 Gente, eu passei de novo no Pret a Manger Porque eu estou viciada numa salada deles Eu não consigo ir em outro lugar para pegar alguma coisa para comer Eu sempre pego a mesma salada E eles tinham um croissant de graça aqui E aí eu peguei, né, porque, né, quando eu sei de graça, dá pra ir de amêndoas Agora estou indo pro meu sétimo casting, gente Lá em downtown, termina as 3, agora é 12h25, quase terminando Uhuu, tá muito frio Vou pegar o metrô agora pro meu casting, depois tenho mais um só, que é longinho também Estou louca pra almoçar, gente, sério, com muita fome Oh my god Look who is here The same guy How are you? I'm the guy He's so nice, guys And I own you too How are you? Good to see you Last time I was here too, right? Yeah, it's really good to see you Ah, yeah, it's always good to see you There's a photo of you Yeah Tanta coisa, Jesus Cristo Nossa, muita coisa, cara Gente, não podia gravar um casting, pedir pra desligar tudo Enfim, aqui tá falando que o casting vai até 4h30, né No meu e-mail veio até 3h30, vim correndo pra esse negócio Eu achei que eu tinha almoçado de boa, sabe Enfim, tem mais um, mas acho que agora vou parar pra almoçar um pouquinho que eu tô morrendo de fome, sério Eu andei muito, eu andei por uma rata inteira hoje Todos os castes eu fiz andando, o único que eu peguei foi o trem que foi pra esse aqui, que era bem longe E aí? Logan Yes Have a good day Essa comidinha, essa saladinha, gente, eu vou mostrar pra vocês a salada que eu pego Eu tô viciada, eu amo culinária mediterrânea, antes eu já falei Essa é a minha preferida Eu amo hummus, falafel, mas o hum... eu acho que é o hummus que eu gosto mais E eu tô louca pra comer essa salada, cara Pra que lugar agora comprar café pra comer? E gente, eu não falei também, eu tô com uma roupa, ó Eu tô de vestido, vocês devem estar me achando louco Mas é uma meia Que eu comprei na Uniqlo Que ela é térmica Então ela deixa bem quentinho E eu tô adorando, sério A calça custou 14 dólares E eu comprei a blusa também Rio Ion нормально Réal Repeat Réal Rio Gente, agora eu vim aqui no Best Buy comprar um adaptador que eu esqueci Esqueci no Brasil, eu acho o meu adaptador bem burro Tinha certeza que tinha trazido, só hoje que eu vim comprar E aí depois eu vou comprar o PG ali com o apartamento do modelo que não tem Eu sou tipo a mãezona né Então eu vou comprar, porque a Luiza é mãe e a Luiza compra O apartamento eu vou criar vergonha na cara e vou comprar Esse aqui vem todos em um só Aí eu não preciso mais ficar na cabeça, comprar um de cada, sabe? Gente, eu mudei de ideia, eu tô levando só esse aqui mesmo Porque eu pensei comigo mesma, que eu já tenho de Paris, já tenho do Japão Então o que eu preciso é esse aqui, levar esse aqui que é mais barato E é isso aí, eu tenho medo de perder, eu sou muito lesada, sei que eu vou acabar perdendo isso Tem o que falar gente, o pessoal não gosta de luva, olha Não entendo Gente, cheguei aqui no casting, se liga Gente, liga nisso Obrigada Obrigada E ela está usando as roupas de NICOLO do NICOLO Conte-lhe, Sara, se eles são bons É muito quente, muito bom É a melhor coisa que descobriu até agora Tivemos que? Eu não sei nem o que estou falando Clothes de NICOLO Para o NICOLO, é a melhor coisa Tivemos que calor, é muito quente Mas é como se chama de calor Eu não quero calor Realmente? Sim Oi, Sara, diga oi É o Brasil Oi, Brasil Como você está se sentindo? Ela acabou de chegar aqui Gente, olha É tão famosa Esse é o nosso setembro Sara? Ela te chamou? Oh, eu! Sim, vá tomar uma foto Ela vai tomar uma foto, galera E aí você está caminhando Gente, eu estou aqui na Kate's page Eu vi ontem e vim hoje fazer looks Então eu vou ficar o dia inteiro aqui provando roupa Eu vou provar os outros looks Pra você ter certeza dos looks que eles querem usar Uma combinação de roupa, maquiagem, cabelo, vestes também Vou ficar o dia inteiro fazendo isso Até as seis da tarde, depois tem um casting Estamos aqui Tomando café já O que quer sair hoje? Eu já estou com frio Vou montar o aquecedor já Gente, essa é a Alina E olha o que ela está comendo agora Jogos com curry Ela me viu quando eu estava cozinhando isso E ela estava tipo Oh meu Deus, o sabor é muito bom E então eu lhe dei meu curry E agora ela também está adicta Certo Alina? Você gostou? Sim Gente, olha esse apartamento Uma bagunça, eu acabei de levar toda a louça aqui Quase toda Mas olha, estava tipo muita louça aqui Gente do céu Estou patinando nessa neve Estou dando tipo uma pata assim Seria bem engraçado se alguém me gravasse o mar agora Estou a uma quadra do meu cast E o outro Estou verdinho Então, sério, vocês não estão entendendo isso Não parece, mas está tipo um gelo tão fino Tem que andar muito devagar Estou entrando a Crime Square e o Central Park agora Como será que esse cast é? Aqui Bom dia Bom dia Como você está? Casting Ah, está o cast aqui? Gente, o cast foi muito rápido Eu só andei, provei duas roupas lá Agora eu saí, estou indo para a agência para um outro casting Nossa, olha Eu tenho um pouco de noite essas fumaças, sabe? Tipo, eu sei que é o vapor da água e tal Mas é cara assim, sabe? Não é legal Mano, eu quero uma hora de chuva desse Estou no meio da rua mesmo Caralho Não dá, não sabe? Para atravessar Agora foi 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 Monte Everest apareceu agora Gente, olha esse lago Está congelado, vei O Central Park sempre tem mais neve, meu Nossa Senhora Pantava Olá! É um vídeo! Oh, é um vídeo! Diga oi ao Brasil! Oi, Brasil! Amo de Nova Iorque Amo de Nova Iorque Você veio para o casting? E aí, nós fizemos algumas fotos com essa fotografia com essa câmera de colorado Ok, ótimo! Até mais! Tchau! Olá! Como você está? Tudo bem? Como você está? Tudo bem! Tchau! 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 Diferente do Santa Park Ai, minha mão tá congelando Nossa, que show bom aqui, velho Gente, vou começar o meu dia com um café Desculpa, eu só paro com a câmera Gente, a maquiagem está pronta Olha, agora vou fazer cabelinha Vou comer agora uma coisa Eu sou interessa Eu nem achava, eu nem pedi Legenda Adriana Zanotto